Agora, no violão vai ficar bem legal também. O que acontece? No violão, vocês vão ver que vai seguir a mesma coisa, só que aí vocês precisam conhecer melhor essa questão das notas no violão. Então, é um pouquinho mais avançado. Quando eu for ensinar vocês mesmo a tocar esses hinos, o passo a passo, eu vou ensinar mais didático, eu vou trazer a tablatura para ficar mais fácil para quem toca violão. Mas vai seguir a mesma coisa. Por exemplo, aqui onde a gente tem essas notas, por exemplo, aqui no começo, vai ser igualzinho no teclado. Tem o Dó terminando em Mi. Como que eu faço isso? Eu tenho o Dó, que é a nota Dó, terminando em Mi. A última nota é o Mi. Então, vai dar certo. É... É... Tá vendo? Sol, 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 Mi. Eu estou tocando acorde de Dó, terminando na nota Mi. Tá vendo? Agora, eu vou ter que tocar o próximo acorde, que é um Fá terminando na nota Fá. Esse Fá aqui, ó, é um Fá maior que termina na notinha Fá. Então, vai dar certo. E depois, eu vou ter que tocar essa nota Lá. Tá vendo? Então, vai ser assim, ó. Então, vai dar certo, ó. É... Isso aqui é Fim Style. Agora, eu vou ter que fazer um Sol terminando aonde? Terminando na nota Sol. Então, se eu fizer esse Sol aqui, ela já está terminando na nota Sol, ó. Tá vendo? Vai dar certinho, ó. E agora, vai ser de novo, o Dó terminando na nota Mi. Que vai ser o Dó maior terminando na nota Mi. Tá vendo? Então, vamos fazer essa primeira parte toda. Então, vai ficar assim, ó. De novo. Pronto, toquei a primeira parte. Agora, vamos para o refrão. Agora, vai complicar um pouco, ó. Agora, eu vou tocar. Sol, Sol, Dó. Agora, veio bem para frente. Só que agora, vai ter, ó. Um Dó maior terminando na nota Mi. Só que agora, esse Mi vai ser esse Mi aqui da frente. Então, tem que saber fazer um Dó terminando em Mi. Então, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Então, agora vai ficar longe. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Agora, vai ser um Dó, um Fá, terminando na nota Dó. A notinha Dó aqui, tá aqui. E o Fá. Eu vou fazer o Fá aqui, ó. Empestando. Agora, eu vou fazer a nota Dó. Terminando na notinha Sol. Então, o acorde de Dó tá empestando aqui. Terminando na nota Sol. Ah, então, eu vou fazer aqui, ó. O Sol tá aqui, então, eu vou fazer aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Agora, eu vou tocar aqui, ó. O Sol terminando no Fá. Sol. O Sol tá aqui. E a nota Fá? A nota Fá tá aqui, ó. Então, é um Sol com sétima. Tá vendo? Vai ficar fácil, ó. E agora, é um Dó terminando em Mi. Que é esse aqui, ó. Dó terminando em Mi. Que é a nota Dó. E o Mi tá aqui embaixo. Tá vendo? Agora, de novo. Beleza? Aqui, eu já tô nesse Fá aqui, ó. Agora, eu vou voltar pro Dó com a nota Mi. Dó com a nota Sol. Agora, eu vou ter que fazer um Sol. Terminando na nota Ré. Então, o Sol tá aqui. E a nota Ré tá aqui. Então, é só fazer uma empestando aqui, ó. E o Dó terminando em Dó. É isso aqui que a gente vai fazer. Então, vamos tocar agora inteira. Vai ficar assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, vai ser aquele Dó com Mi. Tchau, tchau. Eee Eee Aí ó, acabei de tocar Bem fácil, bem tranquilo, viram? Não tem dificuldade, eu acabei de montar a primeira vez que eu tô tocando Claro que vai ter uns errinhos aqui, ainda não tô com prática Mas se eu pegar pra treinar, se eu fizer umas 5, 6 vezes Repetir aqui no violão ou no teclado Pronto, o hino já tá pronto